Mãe Angélica e seus filhos de Jauma e Osni Em um lar de afeto e aconchego, morava Mãe Angélica, um anjo no céu. Com seus filhos de Jauma e Osni, construía um lar de sonhos e união sem fim. De Jauma, o primogênito, forte e leal, era o pilar da família, sempre pronto para ajudar. Osni, o caçula cheio de alegria e humor, trazia luz e risadas para cada dia. Mãe Angélica, com sua sabedoria e amor, guiava seus filhos com carinho e fervor. Ensinava-lhes valores e princípios de vida, para que trilhassem o caminho com retidão e fé decidida. Nas noites frias, ao redor da lareira, compartilhavam histórias e sonhos com a alma inteira. Mãe Angélica tecia laços de amor e união, transformando a casa em um porto de proteção. Com o passar dos anos, os filhos cresceram e voaram, mas o amor de Mãe Angélica jamais se apagaram. Em seus corações, ela sempre permaneceu, um farol de luz que os guiava e aqueceu. Feliz Dia das Mães!